Incrível! Dez anos depois, a primeira reportagem que fizemos sobre educação no trânsito continua atual. Muita gente ainda cometendo as mesmas infrações. Infelizmente, confira. Há pouco tempo saiu uma pesquisa e Salvador foi citada como uma das capitais mais mal educadas no trânsito. E o Bahia Motor vai saber se isso realmente é verdade. Oi, bom dia! Você dirige com segurança? Certo. Tá ok. Era esse que eu tava pegando, né? Oi, bom dia! Som bacana, hein? E aí, você cuida da sua segurança? Com certeza. O que é que você faz pra manter a segurança no trânsito? Rapaz, hoje eu procuro o máximo andar na velocidade correta e atenção sempre ao trânsito. E esse cinto aí, segurando com o dedo, você colocou agora? Não, isso daqui é questão de nada. Tudo bem, o mesmo descuido. A pessoa sem querer tem o mesmo descuido, né? O que é que você faz pra manter a segurança no trânsito? Rapaz, sinceramente, já começo, na verdade, eu tô errado. Por quê? Você tá errado? Eu sinto aqui. Ah, você concorda que você tá errado sem o cinto? É verdade. Quem não coloca agora, aproveita aí que daqui a pouco vai abrir o sinal, né? Pra você ficar seguro. Baia Motor vai rodar essa cidade e vamos achar algum infrator. Pronto, agora achamos a vaga mais preciosa. A vaga que tava todo mundo procurando. Depois de rodarmos toda a cidade, achamos a vaga do idoso. Ela é reservada pra pessoas maiores de 60 anos de idade e tem também a vaga dos deficientes físicos. Mas, será que as pessoas realmente respeitam? A senhora sabia que ali é vaga de deficiente físico? Essa daí não. Entrei tão rápido que eu não vi. Mas, mesmo assim, se chegar uma pessoa rapidinho, como é que faz? A senhora sabia que essa vaga é vaga de idoso? Sei. E por que você parou aqui? Não é porque também tá tranquilo esse horário, né? Mas, tipo, se chegar algum idoso e quiser parar justamente nessa vaga, ele não vai parar? Não, isso aí eu sei que eu tô errada. Eu vou, dá licença, por favor. A senhora estacionou no lugar correto, certo? Mas, tem pessoas que não estacionam. Ou seja, ocupando a vaga que realmente é da senhora. O que é que a senhora acha sobre isso? É radíssimo. Falta de respeito, falta de visão social do problema. Então, se uma instituição se presta a fazer isso, é porque deve ser respeitado. Hoje nós sabemos que os idosos vêm para esses mercados e têm que encontrar. É difícil achar uma vaga assim? Não, geralmente tá cheia. Agora, eu não posso lhe dizer se é cheio todos de idosos ou se alguém... Eu não cheguei a pegar nenhuma assim que não fosse idoso. O senhor sabia que aqui é vaga de idoso? Não, não tinha visto, não. Olá, tudo bem? É, e o senhor sabe que é lei, né? Tomar multa, sabia? Não, não sabia, não. O senhor sabia que aqui é vaga de idoso, né? Acima de 60 anos? O senhor tem mais que 60 anos? Eu vou tirar até 54, né? Faltam seis anos, tá vendo? Daqui a seis anos aí o senhor coloca. Tudo bom? Então, você sabia que aqui é vaga para deficiente. E agora? Ah, não vi não, nem reparei. Não viu? Não. Tem uma placa ali enorme. Ah, não vi não. E agora? E agora é só atirar.